Você sabe em quanto tempo esperando pra gravar uma brechinha com a Délia, acho que uns 40 minutos. Não, é que é tanto movimento aqui dentro da loja, mas sabe que eu gostei? Porque assim eu já fiz uma geral. Eu quero mostrar aqui uma coisa que eu levei. É que vamos combinar com esses preços. Acabou de chegar. Eu posso dizer que eu levei pra vocês uma amarela, uma amarinha, uma coral, uma azul e uma preta. São lindas. Délia, vamos ter certo por aqui? Vamos, que tem que estar divino. Então, claro que essa combinação aqui é show. Eu amo listrado com uma cor bem forte. Então vamos aos preços, Délia. Vamos aos preços. Eu tenho essa saia também, que é daqui. Eu amo ela. Essa aqui ela tiver bem aquela faia mais nitty, né? Essa é nova, né? Que deixa a mulher mais elegante. Ela é chiquérrima. É chiquérrima, né? 59 reais. 9. E essa acabou de chegar. A princípio tem todas as cores. Daqui até segunda a gente não sabe. Eu não sei. Não garanto. Depois não reclame. Essa é 79. Porque finalmente a gente tem que vir aqui no dia da gravação. Exatamente. Isso aqui... Opa! Isso aqui é um luxo pra parte. Eu amei isso aí. Isso aí tá chiquérrima. 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 E a Délia trouxe essa sainha pra combinar. Tudo tá black, né? Então assim, ó. Fechinho atrás. Fechinho na frente. Na sala. Adorei essa blusa. Demais, né? Aí essa blusa tá chiquérrima. E o colar ficou lindo também, né? Deu todo, né? Pra quem diz, ah, que não pode ter detalhes mais colar. Imagina o colar. Pode tudo. Um colar de 50 reais. Muda até uma camisinha de algodão branca. Com certeza. Com certeza. A blusa, 65. Ai, tá lindo. E a sainha preta básica que todo mundo tem que ter no armário, 45 reais. Claro que essa sainha também pode ir muito bem com essa regatinha luxo aqui, né? Tá um luxo. Não, e o colar fez toda a diferença nela, não é? Dessa. Esse colar aqui tá 29 reais. Ah, não! Acho que não vai tá aqui. Ah, não! E a cabine... E a blusinha é 49. Não. Gente... Não. 29 reais. Só aqui. Por isso que ela é só cheia, viu? Não. Gente, aqui tem gente sendo pela janela. Sabe onde é que eu tive que provar essas coisas no banheiro? Acredito. Isso que tem quantos provadores? Tem três. Três, claro. Na verdade, acho que é uma fama inteira de provador de quem? Que é provar ali pelo meio. Não, e esse vestido lindo com essa ganda de kipira em cima. E ele é uma coisa mais classiquinha pra aquela mulher mais cheia. Tá super. Vamos super alinhado. 69 reais é uma peça nova também. Não. Não acredito. Não, gente. Esse vestido é lindo. É uma formatura. Daqui a pouco até pro dia a dia, né? Aquela mulher mais fina que gosta de trabalhar mais arrumada. Esse aí tá uma gracinha. Esse aqui também eu adorei. Ele tem um traspasso atrás, assim. Ele faz um X e amarra. Aqui que dá aquela coisa do lenço. Que eu acho que fica super elegante. Uma coisa bem daquela mulher. É um GG. Tá. Também pra ser que a gente não tem roupa grande. Eu opinava que sim tem. Normalmente é uma coisa difícil. Não tem tudo, né? É uma coisa muito difícil nos brechós, né? Mas é rolar. Cato, escolho só os melhores. 69 também. Muito lindo esse vestido. Esse aí também tá fino. Lindo, né? Esse é um Maria Bonita, né? Esse aqui fica legal também. Até com uma camiseta por baixo. Aham. Não é que tá se usando? É. Esse aqui então é uma Maria Bonitona. Dispensa comentários. Qualquer um. Quem conhece Maria Bonita sabe. Também é um tamanho grande. 75 reais. É uma peça que eu comprova. Toma a gente responder essa porque... Vale uns 800 no mínimo. Com certeza. Aqui a gente pegou assim um basiquinho. Um tubinho basiquinho. Tá uma gracinha também. Da Bobô. Maravilhoso. Maravilhoso. Esse que tá 89 reais. É uma peça de apertaria de primeira. E esse colar aqui? E esse colar aqui tá 55. Só aqui, né? Só aqui. Não pegava nenhum. Mas se encontrou a gente falando. Antes eu tinha uns mais baratos. E essa belezinha ali. Tem sobrenome um vestidinho. Olha que amor. Aquela coisa meio japonesa, né? É. Assim atrás mais cavadinho. Olha que lindo. Isso aqui é Zara. Um amorzinho. 69 também. Então isso aqui é só uma palinha. O que que eu vou te dizer disso aqui, né? Isso aqui é só uma palinha porque as Zara estão lotadas. Lotadas. A loja também está lotada. Então se você quer garantir o seu, tem que vir aqui correndo. Porque isso aqui ó, tá sempre fervendo de gente. O Pina fica na Couto de Magalhães. Quem desce a Bordini. Atravessa Cristóvão Colombo. Entra na Benjamin Constantin, a primeira à direita.